A segunda edição da Operação Maria da Penha começou nesta segunda-feira, dia 29, com o objetivo de proteger mulheres, combater a violência doméstica e prevenir feminicídios em todo o território nacional. Em Nova Mutum, a operação foi lançada no auditório do Batalhão da Polícia Militar, junto com autoridades da cidade. Um tema em que nós já vimos trabalhando nele há algum tempo, uma operação nacional de combate à violência doméstica contra as mulheres, de combate aos feminicídios. Aqui em Nova Mutum, nós já temos realizado um trabalho de excelência, um trabalho em rede, em que as demais instituições estão participando, todas com muito afinco, com muito comprometimento, justamente para tirar do estado de vulnerabilidade, tirar do estado de risco aquelas mulheres que estejam nessas condições. No âmbito da iniciativa, policiais civis e militares realizarão ações preventivas e repressivas, como o cumprimento de mandatos judiciais, prisões, apreensões e apoio na expedição de medidas protetivas de urgência. Nós vamos intensificar os atendimentos que nós já vimos fazendo, com as mulheres que têm medida protetiva e com as outras demais mulheres que precisam do atendimento, que ligarem o 9-0, que estiverem pedindo, e que nós formos chamados. E estaremos trabalhando também de forma preventiva, com palestras e com pit stops, tentando informar o maior número de munícipes sobre a violência doméstica, para a gente tentar ir por o fim na violência doméstica familiar contra a mulher. Então a gente vai estar tentando levar o maior número de informação aos nossos munícipes. Nova Mutum também conta com a Sala da Mulher para dar suporte para as vítimas e também realizam trabalhos preventivos. As forças de segurança todas já há muito estão engajadas nisso, a nossa assistência social também e a Câmara de Vereadores também, através de palestras da Sala da Mulher, que é uma sala de acolhimento e direcionamento dessas mulheres, e também palestras, visitas, nós temos que esclarecer às mais novas gerações do que é a violência. A violência não é só agressão física, a violência é não permitir que a mulher aflore como mulher e tome as rédeas da sua própria vida. A assistência social é outra ferramenta importante que acolhe as mulheres que estão passando por algum tipo de violência e apoia totalmente a operação deflagrada pela polícia militar. Nós da assistência social e prefeitura de Nova Mutum apoiamos essa ação, vamos estar engajados nela com as nossas famílias lá do CRAS, nossas famílias cadastradas no PAIF, no Criança Feliz, vamos ter dias aí de palestra com eles e a gente vem pedir para a população nos ajudar nessa ação, a divulgação dessa lei da Maria da Penha, né? Precisamos encerrar e acabar com a violência contra a mulher, contra as crianças e adolescentes da nossa cidade. Do início do ano até agosto, em Nova Mutum, a Polícia Civil já registrou mais de 60 flagrantes de violência doméstica, além de 118 portarias no âmbito de violência contra a mulher e 130 medidas protetivas foram aplicadas na Sessão Especializada de Defesa da Mulher. A Sessão Especializada de Defesa da Mulher, ela dá todo o suporte que a vítima procura e precisa quando ela vai até nós ou quando a Polícia Militar as leva até a delegacia. A gente faz, em média por mês, uns 25 pedidos de protetiva, dependendo do dia também, né, do pagamento, época de pagamento e tal, os pedidos de medida protetiva tendem a aumentar. Toda mulher que procura a Sessão, ela é orientada, ela é esclarecida acerca dos direitos que ela tem, né, retirada de pertences da casa, caso o abusador ainda esteja lá. A gente dá o apoio, a gente faz o acompanhamento, caso seja necessário, faz o encaminhamento dela também para exame de corpo de delito, faz o pedido, né, para o juiz de afastamento do autor da violência, né, para retirá-lo de casa, entre outras coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.